E aí, gente? Hoje vamos falar sobre o filme O Médico, O Físico, não sei porquê que tem várias traduções, mas o livro é O Físico, de 2013, foi baseado nesse livro, então, né, um livro bem interessante que eu até gostaria de ler sobre um cara que começa a questionar várias coisas, assim, ele perde ali a mãe dele no começo do filme e ele começa a questionar a medicina, ele quer aprender a medicina, ele quer entender o corpo humano, mas a gente tá falando ali de uma época que era proibido abrir as pessoas pra fazer uma necropsia e saber como é que eles eram, então era tudo na base da suposição, né, e na época lá do século Inglaterra, no século XI, eles, né, não tinham realmente como fazer isso e não existia médicos, então existia só uns barbeiros, que eram chamados assim, que ficavam ali tentando ajudar e, sabe, colocando de uma forma bem como a palavra diz, barbeiro, então era bem bárbaro o negócio deles, arrancava os dentes, assim, então, nesse estilo. Aí a sinopse é ainda criança, Rob vê sua mãe morrer em decorrência de uma doença do lado, como eles chamavam. O garoto cresce sob os cuidados de Bader, que é o Stellan Skarsgård, o barbeiro local que promete curar doenças. Ao crescer, Rob acumula todos os conhecimentos de Bader sobre cuidar de pessoas doentes, mas ele sonha em saber mais. Após Bader passar por uma operação nos olhos, Rob descobre que na Pérsia há um médico famoso, responsável por administrar um hospital. Para aprender com ele, Rob faz uma longa viagem rumo à Ásia, onde só entram judeus, e isso é muito legal. Era só judeus e muçulmanos, né? Então, imagina aquela época para viajar, assim, para o outro lado do mundo. Era uma jornada de anos, era uma coisa super difícil, tinham vários povos no meio ali do caminho que poderiam matar eles, então, realmente, assim, é um filme lindo, lindo, lindo. A fotografia dele é muito bonita e a história também.